Os destaques do Panorama CBN de hoje. Eu conto pra você que o presidente Lula disse que não tem pressa para indicar nomes para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. Ele também disse que gênero e cor não vão ser critérios para preencher essas vagas no Judiciário. Na economia, o INSS começou a ligar hoje para os segurados que estão aguardando uma perícia médica para a concessão do auxílio-doença há mais de 45 dias. O objetivo é agilizar a fila que tem mais de um milhão de pessoas que estão esperando o benefício. E no noticiário internacional, o último chefe da máfia italiana, Matteo Denaro, morreu hoje aos 61 anos. Ele era responsável por comandar o grupo mafioso Cossa Nostra. O último poderoso chefão que foi preso em janeiro após ficar anos foragido, morreu sem entregar os segredos da máfia para a polícia italiana. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha conseguido descansar bem no final de semana porque teremos muitas notícias por aqui. Essa semana promete ser bem movimentada porque duas pessoas importantes vão deixar os seus cargos no judiciário e o presidente Lula precisa escolher os substitutos para essas vagas. E eu estou me referindo aos seguintes cargos. O de Procurador-Geral da República e também o de Ministro do Supremo Tribunal Federal. O atual PGR, Augusto Aras, ele vai deixar o cargo amanhã e a presidente do STF, Rosa Weber, ela vai se aposentar no mês que vem, mas na quinta-feira o ministro Luiz Roberto Barroso vai assumir o lugar de presidente do STF no lugar da ministra Rosa. E no meio de tudo isso, o presidente Lula, na sexta-feira desta semana, vai fazer uma cirurgia no quadril, algo que ele está adiando há tempos e ele não pode mais deixar para depois porque está comprometendo o dia a dia dele. Lula já deu várias declarações de que ele está sofrendo com fortes dores. Diante de todo esse cenário, há expectativa para que Lula já resolva essas duas pendências essa semana. Mas hoje, o presidente Lula já sinalizou que ele não tem pressa para indicar os substitutos de Rosa Weber e de Augusto Aras. No caso da substituta de Rosa Weber, há uma pressão de vários setores da sociedade para que Lula escolha uma mulher negra para ficar no lugar de Rosa Weber e não um homem. Uma mulher negra seria muito simbólico porque seria a primeira vez que uma mulher ocuparia esse tipo de cargo lá no Supremo Tribunal Federal. Sobre este assunto, Lula deixou claro hoje que gênero e cor de pele não vão ser critérios para a escolha pessoal dele. O presidente disse ainda que vai indicar pessoas que possam atender expectativas do Brasil. Não, não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Antes dessa declaração de Lula, mais cedo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é tipo o conselheiro político de Lula, disse que o presidente está em processo de decisão sobre a escolha do nome que vai substituir Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República. Mas ele também reforçou que o presidente não tem pressa para isso. Eu defendi já junto ao presidente que ele tem o tempo dele para essa definição. A PGR, nós vamos encerrar o mandato do atual Procurador-Geral da República essa semana. O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. Acho que o presidente tem que ter calma, tranquilidade. É a sua prerrogativa constitucional de fazer a escolha deste nome que vai ser encaminhado para o Senado ainda. Tem a sabatina. Então, eu defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário de definição deste nome. Enquanto o Lula não escolhe quem vai substituir Augusto Aras, quem vai ficar no lugar de forma provisória vai ser a subprocuradora-geral da República, Eliseta Ramos. Durante a programação da CBN, a gente falou sobre esse assunto. E a nossa comentarista de política aqui da CBN e do jornal Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes, explicou por que o presidente Lula precisa, sim, ter pressa para escolher um substituto na Procuradoria-Geral da República. Isso, apesar de é interina, ela assumirá com o poder de nomear procuradores onde estiver vago, distribuir processos. Não é como no Supremo, que a vaga fica em aberto, meses a fio. Além disso, tem uma outra premência para este nome, é que, como você lembrou, uma vez indicado, o nome vai primeiro para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que sabatina o indicado, depois vai e vota, e depois vai para o plenário. Tudo isso tem que cumprir prazos, então não é um processo rápido. Apesar de ele não ter dado nenhuma data, fica difícil imaginar que a escolha vai ser adiada para a convalescência da cirurgia. Primeiro porque ninguém sabe exatamente quanto tempo o presidente vai ficar afastado. E depois porque se ele abre a guarida para tomar decisões durante a sua recuperação, aí ele não vai ter sossego, né? E aí qual é o entrave, né? O primeiro é que o Lula só ouviu até agora dois candidatos. Paulo Gonê, que é o vice-procurador-geral eleitoral, e o Antônio Carlos Bigonha, que é subprocurador da República. O Gonê, como a gente já falou aqui, é um nome defendido pelos ministros do Supremo, Jumam Mendes e Alexandre de Moraes, e o Bigonha, por setores do PT e pelo próprio Palácio. E o Congresso resolveu também ter um candidato para chamar de seu, porque o candidato do Congresso, na verdade, era o Augusto Aras, o candidato do Lira, principalmente, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o Aras não dá, né? Porque permitiu que o Centrão governasse ao longo do governo Bolsonaro, enterrou a Lava Jato e tudo mais, mas não vai dar. É muito emblemático para o Lula reconduzir o Aras. Outro assunto que deve continuar rendendo esta semana é a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que continua gerando um baita constrangimento nas Forças Armadas. Relembrando você, segundo informações da nossa comentarista aqui da CBN, colunista do jornal Globo, Bela Megali, Mauro Cid disse em depoimento para a Polícia Federal que o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, disse em uma reunião que as tropas da Marinha estavam à disposição de Bolsonaro para um eventual golpe de Estado. A reunião que aconteceu ano passado também teve a participação dos comandantes do Exército e também da Aeronáutica. E hoje esse assunto foi discutido em uma reunião com o ministro da Defesa, José Múlcio Monteiro, e o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues. E por que esse assunto foi discutido? Porque os parlamentares querem convocar o almirante Garnier para depor na CPMI dos ataques golpistas. Múlcio disse que o Ministério da Defesa não se opõe a nenhuma convocação e que o espírito é de cooperação para esclarecer o mais rápido possível as responsabilidades de cada um no caso. Absolutamente nenhum constrangimento. Antes que falassem qualquer nome, nós dissemos que não só não temos, como se tivéssemos não poderíamos dizer, porque estaríamos dando prova de que nós temos algum tipo de preocupação que não temos. Todo mundo, o Brasil inteiro, está torcendo que isso acabe, que os culpados sejam punidos, que aqueles que estão na fila dos suspeitos e são inocentes deixem de ser suspeitos, para que a gente possa somente olhar para a frente. De maneira que o nosso espírito é de colaboração, as Forças Armadas necessitam que absolutamente tudo seja esclarecido. Já o senador Randolfo Rodrigues disse que perguntou para Múcio se o Ministério da Defesa tem alguma restrição com algum possível nome que deve ser convocado pelos parlamentares para prestar depoimento na CPMI. O líder do governo no Congresso ouviu de Múcio que não há nenhum impedimento. Recebi como resposta tanto o ministro Múcio como todos os comuns militares. Não há constrangimento nenhum. O parlamento e a comissão parlamentar de inquérito cumprem o papel que deva cumprir. Não poderíamos ter posição diferente das Forças Armadas e, sobretudo, do Ministério e dos comandos das Forças Armadas que são leal não ao presidente da República de então, mas são leal à ordem democrática proclamada pela Constituição. Falando nisso, quem deve prestar depoimento amanhã na CPMI dos ataques golpistas é o general Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro. Mas hoje os advogados dele pediram ao Supremo Tribunal Federal que ele não seja obrigado a comparecer ao depoimento. Segundo os advogados, há uma verdadeira confusão sobre o papel da participação de Heleno na CPMI e que ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Quem vai analisar esse pedido aí de Augusto Heleno no STF vai ser o ministro Cristiano Zanin. Mudando completamente de assunto, eu vou falar sobre esse calorão que está atingindo parte do país. Hoje a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, bateu um recorde de calor registrando a temperatura de 38,6 graus Celsius. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esse é o maior índice já sentido na capital mineira desde 1961, quando se iniciaram as medições. A máxima mais alta já registrada em BH foi de 38,4 graus Celsius em outubro de 2020. Segundo os meteorologistas, o tempo mais quente no fim do inverno é comum, mas a onda de calorão atípica é resultado da combinação da influência do El Ninho, que é um fenômeno que aquece as águas do Pacífico Equatorial e também das mudanças climáticas globais. O El Ninho também faz outra coisa, ele inverte as temperaturas. Então, enquanto parte do Brasil sofre com calorão, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda está vivenciando um período chuvoso. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre determinou o fechamento preventivo do sistema de comportas para evitar inundações causadas pelo rio Guaíba. A Prefeitura fez isso por causa da previsão de chuva para o Rio Grande do Sul, além de rajadas de vento que devem represar a água. Segundo a Defesa Civil, a régua que mede o nível do lago aponta que a água está em 2,75 metros, ou seja, 20 centímetros acima da cota de alerta. A última vez que houve o fechamento das comportas foi em 2015. Na saúde, hoje, a Anvisa autorizou o uso de um novo medicamento contra diabetes 2 aqui no Brasil, o Monjaro, da farmacêutica Elilili. A medicação já estava aprovada e já está sendo utilizada nos Estados Unidos e na Europa e agora passa a ser autorizada também aqui no país. Essa medicação é aplicada por meio de injeções semanais. A diferença dessa nova droga para as que já existem é que ela age nos receptores de dois hormônios responsáveis pela liberação da insulina após uma refeição, enquanto os atuais remédios conseguem agir em apenas um dos hormônios. A substância tirsepatida que está presente nesse medicamento também retarda o esvaziamento do estômago, levando os pacientes a se sentirem saciados por mais tempo e inibe os sinais de fome emitidos pelo cérebro. Sobre esse assunto, a nossa reportagem conversou com o endocrinologista Fábio Trujillo, que é vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Ele diz que o medicamento tem potencial para mudar a forma de tratamento do diabetes tipo 2. A gente está vivendo, sim, uma era de medicamentos que são muito mais potentes em relação à diminuição da glicemia e também em relação à melhora do peso. Esses estudos têm mostrado muita segurança, muita eficácia e mostrando também uma proteção cardiovascular importante, já que a pessoa que tem diabetes ela tem uma chance muito maior de desenvolver e de morrer até por doença cardiovascular. Apesar desse medicamento já ter sido aprovado pela Anvisa, a comercialização ainda deve demorar uns meses. O medicamento agora precisa passar pelo processo de precificação junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos antes de ser liberado para a venda. Assim como aquela caneta, o Ozenpik, um dos efeitos do Monjaro é a perda de peso. Nos estudos que contaram com a participação de 19 mil pessoas, os pacientes que utilizaram o Monjaro tiveram uma perda de peso de cerca de 12,4 quilos, duas vezes mais do que aqueles que utilizaram o Ozenpik. Só que é importante aqui ressaltar para você que os medicamentos são autorizados para o tratamento de diabetes tipo 2, que é uma doença crônica que exige acompanhamento por toda a vida. Esse medicamento não é para a perda de peso. Agora vamos para São Paulo porque a Polícia Civil investiga a morte de um homem de 32 anos na região do Estádio do Morumbi, lugar que foi palco ontem da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, que terminou com o Clube Paulista Campeão. Policiais militares continham um tumulto após o fim da partida e após controlarem os torcedores, encontraram a vítima caída com ferimento na cabeça. O homem foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. Agora foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal. Esse caso foi registrado como homicídio em ambientes esportivos na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Ontem, antes do início do jogo e após o apito final, a Polícia Militar disparou bombas de efeito moral contra a torcida que acompanhava do lado de fora o jogo lá no Estádio do Morumbi. A nossa reportagem até conversou ontem com a mãe de uma criança de oito anos e chegou a passar mal após ser atingida por bombas de efeito moral. Amigos dela relataram também que foram atingidos por jatos de água usados pela PM. Foi o gás, o gás acrimogênio que eles lançaram lá acertou a gente, o gás de pimenta lá. Ela está com oito anos. Eu tomo com criança aqui, de cinco, de seis. De tudo, e eles jogaram. Não tiveram nem o tipo de paixão. Eu tomei o banho já. Abriam para liberar. De repente começou de bom. A gente estava lá na frente. Segundo a polícia militar, uma das ações antes do início do jogo foi uma resposta após um homem tentar furar o bloqueio que impedia quem não tinha ingresso de se aproximar do estádio. Inclusive, ainda sobre o jogo de ontem, o ex-jogador uruguaio Diego Lugano, que é um dos ídolos do tricolor paulista, foi vítima de um furto do lado de fora do estádio do Morumbi antes da final da Copa. Vídeos que circulam nas redes sociais feitos por torcedores, registraram esse momento em que um homem se aproveita de uma aglomeração em torno do jogador para furtar o celular do atleta na porta do estádio. Um segundo torcedor registrou por outro ângulo o momento que o ex-zagueiro do São Paulo percebe que foi roubado e corre atrás do ladrão. A polícia também prendeu ontem uma mulher que furtou 14 celulares após o jogo. Na economia, muita atenção aqui e repasse essa informação porque ela é de extrema utilidade pública. O INSS começou a ligar hoje para os segurados que estejam aguardando perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária que é o antigo auxílio doença. O INSS está ligando para as pessoas que estão há mais de 45 dias esperando para ser chamado para realizar essa perícia. Para agilizar esse contato a central de atendimento 135 vai mudar de número. Então agora o número muita atenção 11 21 35 01 35 vai aparecer na tela de chamada do seu telefone quando o INSS ligar para remarcar um atendimento ou para confirmar ou antecipar um agendamento de perícia médica ou avaliação social. Esse número não recebe chamada telefônica e não tem WhatsApp. E caso você fique em dúvida se deve atender ou não essa ligação ou você achar que está sendo vítima de golpe o INSS recomenda que você faça uma chamada de graça para o número 135. O número do SMS da central 135 continua sendo o 28041 portanto se você recebeu uma mensagem no celular com esse número é o INSS entrando em contato. O INSS informou ainda que não entra em contato com o segurado para pedir número de documentos foto para comprovar a biometria facial número de conta corrente ou senha bancária. O INSS somente entra em contato com o segurado para antecipar atendimento remarcar consulta dar informações sobre requerimento entre outros serviços e mesmo assim é o Instituto que informa os dados. Se por acaso você receber uma ligação solicitando as suas informações ou uma foto de um documento fuja porque é golpe. O INSS informou ainda que atualmente a fila de pedidos que precisa passar por perícia médica para concessão do benefício está em 1 milhão e 100 mil pessoas. E para fechar aqui o giro econômico de hoje eu vou atualizar você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,09% aos 115.906 pontos. No mercado de câmbio o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,68% cotado a R$ 4,966. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,15% cotado a R$ 5,260. No noticiário internacional mais de 6 mil pessoas de etnia armênia fugiram da região de Nargonu-Karabat no Azerbaijão. A dispersão aconteceu após os militares do país assumirem novamente o controle da região separatista durante uma operação relâmpago na semana passada. O governo do Azerbaijão promete respeitar os direitos da população e restaurar o acesso à única via que liga a região à Armênia que está fechada há 10 dias. Agora eu vou levar você lá para a guerra na Ucrânia porque o país ucraniano informou hoje ter matado o comandante-geral da frota russa no Mar Negro e outros 33 oficiais da Marinha da Rússia. As mortes segundo Kiev aconteceram durante um bombardeio ucraniano ao quartel general da frota russa na Crimeia na semana passada que é uma das principais contra-ofensivas desde o início da guerra. O ataque que aconteceu com uma série de mísseis de alta precisão a grandes distâncias que foram fornecidos pelos Estados Unidos e pela Europa aconteceu durante uma reunião de altos cargos no quartel general o que pode explicar o grande número de oficiais mortos. E para fechar o nosso gírio internacional de hoje eu vou levar você lá para a Itália porque o último chefe da máfia siciliana Matteo Messina Denaro morreu hoje aos 61 anos ele era responsável por comandar o grupo mafioso Cossa Nostra na região de Trapani na Sicília ou seja ele pode ser considerado o último poderoso chefão da máfia italiana até porque o Cossa Nostra inspirou o filme O Poderoso Chefão Denaro estava com câncer de cólum quando ele foi preso em janeiro desse ano após passar 30 anos foragido segundo as agências internacionais o estado de saúde dele piorou nas últimas semanas e ele foi transferido para um hospital da prisão de segurança máxima no centro da Itália na sexta-feira o hospital informou que ele entrou em um coma irreversível e já não recebia alimentação Denaro pediu para não ser realimado em caso de morte o mafioso Messina Denaro foi durante muitos anos uma figura de destaque da Cossa Nostra e foi um dos mais cruéis ele foi condenado 20 vezes a prisão perpétua entre elas por uma participação no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone em 1992 Denaro também foi condenado por participar de uma série de atentados em Roma Florença e Milão em 1993 que mataram 10 pessoas ele também foi condenado por ter ajudado a organizar o sequestro de Giuseppe Di Matteo de 12 anos para tentar dissuadir o pai do menino de prestar depoimento contra a máfia o menino ficou preso por dois anos e depois ele foi assassinado Messina Denaro desapareceu no verão de 1993 e passou a liderar a lista das pessoas mais procuradas da Itália depois que ele foi preso em janeiro deste ano o último poderoso chefão passou qualquer informação à polícia com isso os segredos da máfia italiana Cossa Nostra foram embora junto com o túmulo dele eu vou seguir o meu caminho e te esquecer pensar um pouco em mim tentar viver seria o bastante e hoje eu vou embora com o Sandy Júnior porque a cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram hoje o fim do casamento eles estavam juntos há 24 anos e tem um filho de 9 anos o Theo essa notícia pegou os fãs de surpresa e movimentou as redes sociais os dois postaram um comunicado conjunto dizendo que a decisão não foi fácil e pediram respeito ao momento que estão vivendo Sandy e Lucas garantiram que a união terminou de forma harmoniosa os dois iniciaram o romance quando eles ainda eram adolescentes e tiveram algumas idas e vindas o casamento aconteceu em 2008 e é com a música Imortal que eu vou indo nessa muito obrigada pela companhia de hoje o roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel o Tico e você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana da Line de Prado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana de Prado e tem também o e-mail que é o juliana.prado arroba cbn.com.br além disso você pode seguir comentar e dar cinco estrelas nesse episódio lá no Spotify pode seguir a gente lá no Apple Podcasts no Deezer você pode favoritar a gente no Google Podcasts você pode se inscrever no Cashbox você pode se inscrever e também dar like na Amazon Music você pode seguir o Panorama e na Alexa você pode colocar o podcast Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite e não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das sete horas da manhã com o querido Gabriel Freitas combinado? Beijos pra você e até mais! isso não vai ter fim tem que eu quiser você sai de mim eu já tentei mas te esquecer assim não dá Panorama CBN as principais notícias do dia em menos de meia hora eu já tentei eu já tentei eu já tentei bem